Ó, tem três portfólios meus aqui, que foram feitos num tecido, ó, esse aqui é menor ainda a metragem dele. Você pode fazer assim também, tá? Aqui eu bordei, ó, não escrevi com caneta, eu bordei, olha. E aqui eu vejo o avesso, aqui é a mesma coisa, ó, só não pus os nomes, só não pus os nomes, ó. Ó, a aplicação dos pontos, olha o avesso. Esse aqui é maior ainda, de repente você tem um lá, tem gente que chama de bandeira, tem gente que chama de portfólio como eu chamo, ó. Aqui do lado estão os pontos, olha. E aqui tem os bordados, onde eu fui aplicando, tá? Ó o avesso, vamos lá, ó o avesso. Então aqui eu vejo o avesso. E aí 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 E aí